Eu sei que bateu uma nostalgia com essa intro, né? Naquela época da escola, você chegava da escola, ligava lá na Record e começava a assistir Todo Mundo Odeia o Cris. Tempos bons. E hoje o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai aprender inglês com Todo Mundo Odeia o Cris. Beleza? Então essa vai ser uma aula um pouco mais dinâmica. Eu peço que você pegue o seu caderno e você anote tudo o que você vai aprender, tá? Porque você anotando, você vai possibilitar que você estude depois. E é muito importante sempre você revisar o vocabulário que você aprendeu. Por quê? Imagina você vai aprendendo coisas novas o tempo todo, mas você esquece que você já aprendeu. Não vai adiantar nada. E uma dica rapidinho, tente aprender pelo menos 15 palavras por dia. Porque se você fizer isso, cara, em 6 meses o seu inglês vai sair daqui, vai vir pra cá. Mas é lógico que você tem que estudar, se dedicar todos os dias, rever o vocabulário. Eu sugiro um estudo aí pelo menos de 1 hora por dia. Não precisa mais do que isso. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula. Primeiro você vai assistir sem legenda. Se você for básico, não se preocupe. E se você já tiver um nível mais ou menos, eu peço que você tente entender pelo menos alguma coisa. Nem que seja um yes, um no. Foca aí, vamos lá. Vamos assistir aqui junto. Quando eu era 13, minha mãe me convidia meu pai para nos mudar de projeto. Ela sempre disse que projeto é apenas uma palavra para experimentar. Em um laboratório, o governo dá para as pessoas cheias. Em os projetos, o governo dá para as pessoas cheias. Dad, podemos ir para o McDonald's? Você tem dinheiro de McDonald's? Nossa, primeiro episódio da primeira temporada. Que nostalgia. Beleza, você conseguiu entender alguma coisa? Se não, não se preocupe, porque agora a gente vai assistir com a legenda em inglês. Vamos lá. Quando eu era 13, minha mãe me convidia meu pai para nos mudar de projeto. Ela sempre disse que projeto é apenas uma palavra para experimentar. Em um laboratório, o governo dá para as pessoas cheias. Em os projetos, o governo dá para as pessoas cheias. Dad, podemos ir para o McDonald's? Você tem dinheiro de McDonald's? Julio, a gente tem que comer. Não tem que comer McDonald's. We got some bologna in the back, I pull over. My father, Julius, always kept bologna handy, just in case. We get one combo, man. Drew gets the burger, Tanya gets the fries, Chris, you can have a drink. One time, I just got ice. Beleza, agora provavelmente ficou um pouco mais claro, né? Vamos dar uma olhada aqui, que eu fiz a legenda em inglês com a tradução para vocês. Vamos analisar linha por linha. Eu vou explicar cada detalhe do que eles falam. Vamos lá. Primeira frase. Eu vou pausando aqui e eu já vou explicando. Escute. Repete comigo. When I was 13, my mother convinced my father to move us out of the project. Tá, então, when I was 13. Por que ele usou when I was 13? Quando eu era 13? Sim. Porque no inglês a gente não pode falar assim, when I had 13. No inglês a gente não usa isso porque você não tem a idade, você é a idade. Deu pra entender? Então, por isso ele usou when I was 13. No presente, eu quero dizer assim, por exemplo, eu tenho 20 anos. Você não diz I have 20 years. Você diz I am 20. Tá, você pode falar I am 20, morre aqui. Ou I am 20 years old. Tranquilo? Então, ó. When I was 13, my mother convinced my father to move us out of the project. Esse project é como se fosse um gueto. Mas lá tem várias casas, mini apartamentos que o governo dá para as pessoas mais pobres, tá? Não é uma coisa assim, não é uma coisa assim muito boa. É, você assistiu todo mundo do Chris? Viu como é que eram os apartamentos, as casas super velhas? Vamos lá, vamos passar para a próxima frase, ó. Vamos repetir? She always said project is just another word for experiment. Ela sempre disse que projeto, que é o project, é um sinônimo de experimento. A gente vai ver por que que ela disse isso. Mas vamos analisar essa frase aqui, ó. She always said. Então, she always said. Ela sempre disse. Eu vejo muita gente cometendo esse erro aqui, ó. I ever go to the gym. Queriam dizer, eu sempre vou para a academia. Você não vai usar esse ever, tá? Você vai usar o always. Que esse always é de frequência. Então, o certo é I always go to the gym. Tudo bem? She always said project is just another word for experiment. Just, você pode traduzir como simplesmente, apenas, beleza? Então, por exemplo, ó. I have just one car. Eu tenho apenas um carro. Eu simplesmente não consigo entender em inglês. Tudo bem? Vamos ver aqui a próxima frase. Então, por isso que ele falou. Ele fez um trocadilho aqui com o project, né? She always said project is just another word for experiment. Então, ele tá dizendo que basicamente pessoas que viviam no project era um experimento do governo, tá? Porque em um laboratório, o governo dá queijo para os ratos. Nos projetos, o governo dá queijo para as pessoas. Beleza? Então, vamos ver aqui a próxima frase. Então, pai, a gente pode parar no McDonald's? Então, can we stop at McDonald's? Esse dad, a pronúncia é um pouco mais aberta. Você vai falar... Dad. Dad. Olha a minha boca. Dad. Se você falar fechado, vai soar assim, ó. Dead. Dead. Que significa morto. Então, tem muita gente que confunde a pronúncia dessas palavras. Por exemplo, ó. My dad is dead. My dad is dead. Meu pai está morto. Beleza? Vamos lá. Próxima frase. You guys have McDonald's money? Tá? Então, vocês têm dinheiro para o McDonald's? Julius, the kids have to eat. Então, repete comigo. Julius, the kids have to eat. Quando você fala have to rápido, vai soar assim, ó. Hefta. Tá? Então, hefta. Fala assim. The kids have to eat. The kids have to eat. Beleza? Então, é por isso que muitas vezes a gente não entende o inglês falado. Porque eles falam conectando as palavras. Igual no nosso português. A gente tem a palavra por isso. A gente não fala assim. A gente fala por isso. A gente junta tudo. Beleza? Então, próxima frase, ó. Esse ain't confunde muita gente. Por quê? Você não deve usar isso porque gramaticalmente não é correto. Mas é muito comum no inglês falado. Então, esse ain't vai negativar tudo. Por exemplo, ó. I don't have a car. Eu não tenho carro. É bem comum você escutar isso aqui, ó. I ain't have a car. I ain't have a car. Ó. Ela não estuda. She doesn't study. Deixa eu descer um pouquinho. She ain't study. Tá? Então, ele vai servir basicamente para qualquer coisa negativa, ó. She isn't tall. Eu posso dizer she ain't tall. Mas, por favor, não use isso porque você pode acabar confundindo e acabar falando besteira. Então, ó. They ain't got to eat McDonald's. Eles não tem que comer no McDonald's, né? Então, got, muitas pessoas usam no lugar de have. Por exemplo, ó. I have a car. Você pode usar. I got a car. Tudo bem? We got some bologna in the back. All pull over. We got some bologna in the back. All pull over. Esse bologna, ele tá falando do sanduíche de bologna, tá? Que é tipo... Que é tipo com presunto, alguma outra coisa. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá. Bologna sandwich. Vamos ver o que aqui... O que aparece? Olha lá, ó. Presunto, alface. Tá bom? Então, bologna sandwich. All pull over. Pull over é encostar o carro. Tá? Então, se você estiver dirigindo nos Estados Unidos e apareceu um policial atrás de você e falar assim... Please pull over your car. É melhor você parar. Não acelere porque você pode ter problemas. Vamos lá. Próxima frase, ó. We got some bologna in the back. I'll pull over. My father Julius always kept bologna handy just in case. My father Julius always kept bologna handy just in case. Então, keep something handy é você ter em mãos. Tá? Então, my father Julius always kept bologna handy just in case. Então, ele sempre tinha um bologna com ele só por... Só por precaução. Vamos lá para a próxima frase. We get one combo meal. Drew gets the burger. Tanya gets the fries. Chris, you can have the drink. We get one combo meal. Meal é refeição. Drew gets the burger. Tanya gets the fries. Chris, you can have the drink. Então, vamos pegar apenas um combo. Drew fica com o hambúrguer. Tanya com as batatas fritas. E o Chris, com refrigerante. Então, get the fries. Isso vem de... French fries. Que french fries é batata frita. Então, você chega no restaurante lá nos Estados Unidos. Você quer comer uma batata frita? Please, can I have some french fries? Então, pode me servir, pode me ver batata frita. Beleza? One time I just got ice. One time I just got ice. Uma vez, eu fiquei apenas com o gelo. Tá? Então, ó. One time. Tá correto. Você pode usar. Mas é bem mais comum as pessoas usarem once. O que significa one time. Então, exemplo. Once I broke my arm. Uma vez, eu quebrei o braço. Tudo bem? Agora, vamos assistir mais uma vez e preste muita atenção na pronúncia deles. Quando eu era 13, minha mãe me convidia meu pai para me mudar de prática. Ela sempre disse que prática é apenas outra palavra para experimentar. Em um labo, o governo dá para as pessoas cheias. Em um prática, o governo dá as pessoas cheias. Dad, podemos ir para o McDonald's? Você tem o dinheiro de McDonald's? Júlias, a kids tem que comer. Não tem que comer McDonald's. Você tem bologna em cima, eu vou pegar. Meu pai, o Julius, sempre deixou o bologna em cima, apenas em caso. Nós temos um combo. Drew ganha o burger, Tony ganha o frio, Chris, você pode beber. Uma vez, eu apenas ganhei o ice. Beleza. Agora, o que você vai fazer? Eu vou deixar esse áudio aqui lá no meu site. Teacherjeff.com.br Aí, eu vou deixar o transcript lá também. Você vai baixar o transcript. Vou deixar em PDF lá. E vou deixar o áudio também. Você vai baixar os dois arquivos e você vai treinar. O que eu quero que você faça? Você escuta e vai acompanhando lá o transcript. E depois, você vai ficar só no listening. Vai ficar só escutando. Quantas vezes for possível para você no dia, tá? Porque é muito bom você se familiarizar com o listening. Quanto mais listening você fizer, mais vocabulário você vai adquirir. Beleza? Ah, aí não se esqueça de estudar todos os dias. Eu vou fazer mais séries assim. Eu vou trazer séries com videogames, com filmes, com mais séries. Beleza? Se você quiser ver uma série específica aqui no canal, deixa aqui nos comentários. Fechou? E essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima aula. Bye, bye.